É porque como eu falei, mano, o meu boneco contra a cúpula dele está muito fácil de eu jogar, muito fácil mesmo, é só a gente jogar direito e a gente ganha muito fácil, até porque, tipo, eu ganho muito tempo pro Marquinhos poder ultar, o problema é, se vocês repararem, quando o Marquinhos tá posicionado, eu tô fazendo o corpo pra ele poder ultar, ele vai ultar, só que sempre a Catarina ou Sai ou alguém parava ele, aí ele não conseguiu ultar. Não, mas assim... Tem que ter prioridade de terreno pra conseguir jogar fight, eu acho. É, tem isso mesmo. É bom, é bom, é bom. No red side eu consigo fazer o clear em 3 minutos, mano, se vocês quiserem usar isso pra algo, tipo, full clear mesmo sai 3 min, mano. Você quer que eu enter aqui, Marquinhos? É você, é você, é você, se você tem a confiança do boneco, vai. Se quiser, eu faço. É você, viu, Dudu? Só de resetar, Dudu, você já fez muito, você tá ligado? Tem que aproveitar o nível 1 do seu boneco pra esse tipo de play mesmo, viu, mano? É isso, velho. Sem medo de fazer a parada. Ô, Marquinhos, eu vou matar ele aqui, você vem? Tá, a player dá B e o drag, mas vamos matar top, vamos matar top então. Tá de boa, ele tá morto. Mata ele aí, que eu não mato não, mano. Matei. Ó, não dá muito delay no B do top, tá? A gente quer fazer o Drake, a gente pegou pra cima do bot. Será que eu vou ter que flashar se tem insta nele? Não, 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 tá de boa. Os dois campos do bot dele estão up, tá? Galinha e Pedra. Aham, vamos só deixar lá os campos militares aí, fico. A gente não quer lutar agora, não tem nada pra lutar. Vocês conseguem sair por aí? Vocês conseguem sair? Eu tô sem... Não, não, tá morto, tá morto. Tá, vou puxar o mid. Foi flash do Karts, tá? A tarina pegou. Ó o Pyke, ó o Pyke, que aí no Pyke, que aí no Pyke. Ó o Hill, ó o Hill, fui galera, fui galera, fui galera. Vocês estão no Hill comigo? Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo. É isso. É o nosso, vem lá. É vocês, o Kiddin, é vocês, é vocês. O Pyke tá sem flash, Pyke sem flash. Pode ser o Pyke, pode ser o Pyke, pô. Beleza, galera. Aí sim, moleque, porra. Insta B, insta Aralto. Vou dar B, mano. Vou dar B, vou dar B. Rapidão, galera. Esse Aralto é uma prioridade ou não, mano? Ou a gente clina pro bot mesmo e faz um dive bot? Prioridade, prioridade, prioridade. Prioridade, ok. Não, quer lutar aqui, Marquinha. Galera, eu acho que esse Aralto tá ruim, porque falta muito pro meu R. Bora, 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 Martinho. É você, é você, é você, Dudu. É você, é você. Linda, garoto. Pô, esse pacão real legal, véi. Pode ir lá, pode ir lá, Jordan. Pode subir, pode subir. Só responde o Wave, viu? Agora é campo bot side e Aralto pra Zaya, beleza? Aralto pra Zaya, é isso. E o Yordan responde ao Wave. Se conseguir deixar a barricada só pra Zaya, é humilde, viu? Que eu já vou tacar. Será que a gente não pega essa torre aí? Tá, eu vou só atacar, vou só atacar, vou só atacar. Eu tô aqui com vocês, véi. Eu vou descer, a Katerina vai ficar atrás de mim, mas eu tô aqui. Você pegou tempo? Pegou tempo, coisa linda. Vou fazer só o Zoninho, vou pegar a visão aqui, mano. Continua aqui, Marquinha, um pouco da cover. Ele pega a FB da cover. Eu ia apertar a R mid agora, bota fé? Porque não apareceu ninguém ainda. Dudu, vamos de dive? Bora, bora, bora. Tô bem na visão, tô bem. Fui, Dudu, fui, Dudu, fui, Dudu. Ai, não consegui pegar ela. Reseta pro Drake. Quer ir, quer ir, quer ir. Zoniei, é você. Puta, eu vou ter que sair aqui. Pode sair, pode sair, pode sair. Esse mata-1 tá lindo, mano. Vocês têm dano. Tem o Zoninho, tem o Zoninho, tem o Zoninho. Nice. Eu vou entrar pra fora. Eu entro, eu entro, eu entro. Não, tem W, mas eu vou sair. My bad play, tá, véi? Relax, relax, não foi bad não. Ai, segurar a mid lá. É tempo deles agora, tá? Cuidado, véi. Beleza. Ó, o meu plano é Red, B, item e vou maralto, viu? Depois eu farmo o Golem. Oi, ele, tô aí. Almeida, você consegue ajudar a mid? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu Utei, tá? Bora, bora, bora. Pega o saio mesmo, pega o saio mesmo. Tá. Caramba, viagem. Caramba, ele não toma dano, véi. Não toma, mano. Cuidado com o Izete do Pyke, tá? Talvez eu flash o Izete do Pyke, vamos ver. Mano, que colossal, mano. Abismo, que que é isso, véi? Vai pro bot agora, Dott. Eu fico pro topside, tá? Ah, beleza. Eu tô chegando. Eles não querem fightar esse aralto? Não, vamos só wardar, vamos pelo menos wardar, porque eu tô achando que eles não startou, véi. Mano, eles tão aí, eles tão aí. Startaram, né? Só a Giba, só a Giba. Sim, só. Fechou, fechou. É o primeiro aralto, o segundo, na real, né? É de boa. Bora. Essa aqui já caiu. Eu acho que a cabeça, será que a cabeçada leva? Dá pra defender, dá pra defender. Aí, defendeu, pô. Um minuto, dragão, é o tempo do reset do AD, tá? Ó, 10 segundos pro drag, tá? Ó, saio, tá indo aí. Vai um atrás, ele vai pegar a tower ali, viu? E aí, esse cara aqui? Ele vai ignorar a sala. A gente não fighta, a gente não fighta, a gente não fighta. A gente não joga perto do Sion, não tem como. Give esse Drake, família, pega a torre top. Pega a torre top. Pega a torre top. Pega a torre top. Bora, bora, bora. Relaxa, relaxa, relaxa. Já giveou isso aqui e vai pegar a torre top. E aí, puxa mais uma mid, tira as visões do Dune e start a battle, mano? Que tal? É, isso, pra tirar o Sion da Sion. A gente não quer apertar, a gente quer start a battle e sair por baixo. Ó, se liga o Ska, se liga o Ska, se liga o Ska, se liga o Ska. Ó, beleza. Ó, Lessin tá lá, Lessin tá lá. Ele não vem não, relaxa. Tá, eles imaginam a play, eles imaginam. Sai o miô, sai o miô do bot. Vou voltar a farmar, tá? Pega mais, também vamos fazer isso, ele tá longe. Queimaram agora, galera? É agora o Dune. É bom, é bom, é bom, é bom. Vem, 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 vem. Dá pra fazer. Pega a info dele, ó Jordan, se conseguir. Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o Sede chegou até aqui, cometa aí embaixo, suco. Continua fazendo ou não? O robô tá faltando o bot que o saio. Aqui é 4x4, é 4x4. Então, vou preparar a R, vou preparar a R. É pra virar, é pra virar isso aqui. Tô bora, tô bora, tô bora. Tô saindo, 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 saindo. O saio não dá pra ser bom dele. Vamo fazer o bora, vamo fazer o bora. Calma, 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 a gente fica low, calma. Tá, o Lissi te matou. Vamo fazer, a gente vai. Só fazer, só fazer. Vai matar ele. Ele tá no BTP, o Soyle, tá? Dudu, cê acha que dá pra terminar, mano? Ai, o Pyke não cancela, velho. Ai, eu acho que tem ult. Ah, tá, vocês fazem, véi, só... Eu acho que o Soyle vai vir aqui, velho. Sai, 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 tira o TP, tira o TP. Tira o TP, tá lindo, pô. Pô, dá pra matar ele, dá pra matar ele. Cês matam ele, véi? É, ele tinha ult. Só sai, viu, que não matam. Talvez eu saio aqui, velho, eu ganhei o speed. O Pyke tá com ult, ele vai chegar por aqui. Não, eu ganhei o move speed, eu consigo sair. Ai, demônio, ele flashou, mano. Esse é total barulho. Não, é ruim, a gente conquesta. Eles demoram. Eles iniciaram, eles startaram, startaram. Tão fazendo, bora lá, bora lá. A gente tem que vir, véi. 6k, esse redrap, hein. Eles fazem muito rápido. É, eles é muito rápido. Calma, calma, calma. Fizeram, gente. Nossa, fizeram muito rápido. Tem exausti pra Catarina ainda, eu vou entrar aqui na jungle. Tem que acertar aquele top, ó, lá, Jorgin. Hum, fui pega aqui, viu, family. Hum. Saiu? Tô saindo, tô saindo. Bem, bem difícil, mas tô. Lessin gastou R e flash, tá? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Eu fico full life no na jungle aqui, véi. Aqui. Vem com o Dudu, vem com o Dudu, galera. Vem com o Dudu. Tamo aqui, tamo aqui, pode jogar. Eu fui, tá? Peguei o Lessin, peguei o Lessin. Sim, 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 sim. Morreu. Karts, Karts, na sequência. Matei o Karts, matei o Karts. Agora eu tô saindo. Ajuda o Wire, ajuda o Wire. Tem R ainda. Beleza, eu vou ter que dar D subi lá. Vocês pegam o Dra.1. Vocês pegam o Dra.1. Pega o Drake aí, só. Pega, o foda é que o Rakan tá low, hein, mano. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê aqui. Vai curando, vai curando do jeito que dá, hein. Ó, tenta só dar um W nele na hora que eu der Fear, tá? Dizendo o Grab. Fica atrás do Drag, fica atrás do Drag, fica atrás do Drag. O foco é fazer, tá? Ele vai curando, ele vai curando. Relaxa, só fica atrás do Dano. Vai que tá sem R, vai que tá sem R. Vou dar um dano só. Beleza. Nossa, a gente não dá dano. Vai fazer de agora. Caralho, tem que fazer, viado. Ai, meu Deus, outra mamada cancelada. Fodeu. Meu Deus. Ah, tá resetando, viado. Aqui fodeu, viu, galera? Aqui fecha. Ah, mano, eu tô andando até aí, velho. Termina, termina, termina. Caralho, só sai, só sai. Ó, tenta salvar eu. Eu não morro aqui não, eu não morro aqui não, eu não morro aqui não. O foda é que o time já tá chegando. Vem saindo, vem saindo, vem saindo. Não, o foco é sair, o foco é sair, tá? Saiu, saiu, saiu. Saiu. Nossa, que luta, cara. Vai se esconder, viado. O Dragão resetou quatro vezes, velho. Mano, é o seguinte. O único cara que faz algo lá em mim é o Saiu, cara. O resto, mano, mata todo mundo, eu juro, velho. Sobe top, Yorda, ou fica bot. Não, fecha o Saiu aqui, fecha o Saiu aqui. Vem cá, vem cá, cara. Vamo no Saiu, galera, vamo no Saiu. Tá morto, tá morto. Não tem R, não tem Ghost, não tem porra nenhuma, velho. Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Eu ia neles, Yorda, toque tia aça, que é. O Saiu tá morto nessa, porra. Saiu morre, tá de boa. Ó, inibe top, hein. Deixa eu matar esse cara, velho, por favor, velho. Inibe top, galera. Tem que defender top. Saiu lá. Caralho, ele não morre. Mano, isso aqui, velho. Mano, é capaz dele levar o inibe. Não, quando ele perde o coisa, ele não dá dano em torre nem inibe. Rapaz do céu. Caralho, viado. Boa, Dudu. Vamo baro, vamo baro. É baro, é baro, galera. Bora, é baro. É baro, é baro. Levei esse cara aqui também. Nice, Dudu. Vamo baro. Dá TP, o Rumble. Dá TP, dá TP. Tem espantalho, tem espantalho. Tem espantalho. O Pyke tá com ele, já vai acabar, já. Bursa, 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 só bursa, só bursa, só bursa. Uhum, nice, nice, nice. O cara até pôr lá na base. Só sai, só sai, galera. Só sai, velho. E aí, esse drag mais luta, mano? Caralho, já acabei que ele deixou. Tá morto aqui? Bate no boi, bate no boi. Jesus. Vai de entrada, galera. Eu chego, eu chego pra matar, eu chego pra matar ele. Eu tenho outro Fear, vai. Vai, vai, ele mora. Tá bom. Vou dar um silencezinho. Meu Deus. Socorro, socorro. Ah, velho. Muito imoral, velho. Calma, calma. Vai ter que give up. Vai, vamo lá, vamo lá, Dudu. Vamo lá, então. Vamo lá, Toro. Vamo lá, Toro. Vem comigo. Sai, um favor. Vamo lá. Vem lá, só tô de bot. Vai lá, Jorda. Vai lá, Jorda. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô ganhando, tô ganhando. Karts, Karts. Boa, boa. Caralho, não consegui matar o Ska, velho. Vou pegar uma, vou pegar uma. Vai, meu Pitch, vai, meu Pitch. O pai vai ter Rei agora, viado. Esse Saiyan vai derreter na minha mão. Ah, esse Alminha, hein, galera. Vambora. Porra, viado. Preciso... Eu não posso ficar contra o Saiyan, não, tá? Tem que vir aqui no bot. E aí, a gente vai com a Zaya matar ele? A gente tinha que usar esse barro, né, velho? É boa, é boa. É boa, mano. Movimentem todos vocês aí pra matar ele. E o resto deixa comigo, mano. É boa, velho. Olha o Ska, anime. Olha o Ska, anime, olha o Ska, anime. Quer sair? Vamos só sair. Vamos só sair. Eu dou uma velocidade que a gente só faz. Meu Deus. Cadê o Saiyan? Nossa! Sai, sai como? Ai, não dá pra usar as ondas nele, velho. Calma, calma, calma. Pô, ficaram low, hein, mano. Cheguei pra jogar. Ficaram low, hein. Calma. Lissi, lissi, lissi. Sai da passiva, Dudu, se der. Relax, relax, eu tô de boa. A questão é, dá pra matar esse Saiyan em dois? Vamos ver. Ah, dá pra caralho, velho. Dá pra caralho. Pô, GG, 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 cheguei aí, eu cheguei, não dá bem, não. É GG? 30 sec, mano, 30 sec. My bad, galera, eu tô meio distraído, velho. Mano, ele te deu um hit, foi inigualmente. O GG não é, viado. Eu acho que não é G, não, não. Tenta inibe, tenta inibe, pô. Eu só inibe, eu só inibe. Inibe, inibe, não, inibe sai, inibe sai, olha a base, galera, olha a base. Vamos adulto, vamos adulto. Adulto, adulto, velho. Adulto, adulto. Eu vou wardar, vou wardar, vou wardar primeiro. Segura o tritete azul, segura. Vai ter que ter TP, tá? Tô aqui, do posicionamento muito bom. Please, ward, please, ward, ward. Vou botar no Saiyan, tá? Mata o Saiyan. Sou o Saiyan, Dudu, cuidado, cuidado, Dudu. Relaxa, eu tô bem. Cadê o último Dudu? Cheguei pelos acessos, viu? Cheguei pelos acessos. Muito bom, muito bom, nada. É isso, dá GG mid nessa lombriga. GG, caralho. Alguém me ajuda? Ai, nice, galera. Mano, pegamos a visão. Não dá pra reposicionar, se bem, não me secou. Valeu, valeu. A minha decisão ali foi boa. Eu ia no Saiyan, Dudu, aí eu ouvi o C e fui pra dentro, tá ligado? Eu também fui junto com a Raven, mano. Nice, nice, é isso. Todo mundo toma mais ult. Ah, boa, é isso mesmo, mano. A gente transicionar do Rumble pra Uber. A gente pode fazer isso daí como de jogo, tá verdade, véi. Tchau. 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 Tchau.